Música Essa semana foi comemorado o dia da natação, esse esporte que gera tantos benefícios e que pode render muitas premiações, como por exemplo, que tivemos aqui em Votuporanga. Braço, perna, respiração, tudo isso junto. Os alunos do Colégio Unifeb já sentiram todos esses benefícios. É respiração, principalmente para quem tem asma, bronquite, o médico sempre recomenda e agora a Unifeb tendo a natação, isso já é muito importante. Também os benefícios, equilíbrio, eu tenho criança com coordenação motora, assim, um pouco comprometida, a natação ajuda muito na coordenação motora, no equilíbrio, igual eu já falei. E são vários benefícios, porque a natação é um dos exercícios mais completos. E o que começou na infância, para complementar as atividades, pode trazer na história muitas conquistas. Conquistas que vão além da água e de competições. Kevin é exemplo disso. Nasceu com hidrocefalia e precisou entrar na piscina para conquistar equilíbrio, foco e até mesmo autoconfiança. Foi aqui que ele acreditou no potencial que tem para chegar longe. É, muito inquilíbrio, sabe, por apoio do chaninho mesmo, que tipo assim, eu era, tipo assim, não é que eu estou querendo coisar, mas eu era muito arteiro, eu não tinha muita influência na natação. Aí, ano passado, eu comecei a ver o Eric nadando e comecei a me incentivar mais. Aí eu comecei a me destacar, desde lá. Kevin é hoje um dos destaques do grupo e tem como objetivo a Seleção Brasileira Paralímpica de Natação. Ele faz parte de uma equipe que, por sinal, tem grandes estrelas e muitos pódios daqui de Votucoranga. Como o Heitor, que já está pronto para competições nacionais e tem no currículo muitos ouros, pratas e bronzes. Eu quero treinar bastante para tentar ser campeão brasileiro. O Gabriel, que escolheu a natação, em um ano, chegou a lugares que jamais imaginava. Eu comecei por estar parado em casa e aí, além de fazer uma atividade, uma coisa mais saudável. Eu nunca imaginava isso, imaginava só um esporte aqui. Quer chegar onde? Já pensou, parou para pensar? Ah, eu penso bastante em brasileiro. E tudo isso vem da natação, que tem conquistado muita gente e proporcionado muitas experiências para quem dedica 12 horas de treino por semana e se apaixona pela água. Muito mais que nadar centenas de metros livres, de costas ou revezamento, a natação pode transformar histórias e ensinar muito. Nesses três anos e meio de trabalho, houve uma evolução muito constante, muito significativa. Eu me recordo que em 2014, nas primeiras competições que participávamos, nas competições da federação, haviam muitas desclassificações. Nós tínhamos atletas brigando por estarem entre os três da região. E hoje a nossa equipe, três anos e meio depois, é a equipe que mais conquista medalhas, é a equipe que mais atletas coloca na seleção regional. E é a equipe que tem buscado um resultado bastante significativo, principalmente individualmente com alguns atletas que participam, inclusive, neste ano, 2018, de campeonatos nacionais. Além do nosso destaque maior, o Eric, que é um atleta paralímpico, que passou a integrar a seleção brasileira permanente e leva o nome de Votuporanga para todos esses rincões aí do Brasil. Assim como em outros esportes, quem escolhe a natação, ou quem a natação escolhe, precisa ter garra, foco, determinação. É preciso sonhar, olhar e chegar aonde deseja estar. Eu moro em Fernandópolis, aí eu venho todo dia para cá, e aí normalmente eu treino de 4 a 5 mil, e aí tem aquecimento, série forte, série de cima. Então eu sempre perdi o foco, essas coisas, para eu poder chegar lá bem, para eu poder ficar bem preparado. É, tudo se deve ao treino, à dedicação de todo dia, de todo dia estar aqui se esforçando. Nada, 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 isso. Wender, conta os detalhes para a gente sobre essa premiação. Olá Danilo, é, a gente fez essa reportagem durante a semana, falando sobre a natação, né? Nós mostramos primeiro os meninos aí, as crianças do Colégio Unifev, já utilizando ali parte do complexo esportivo, que foi entregue há alguns dias. Tem aula de natação duas vezes por semana, né? Então os pais vão se adequando ao horário e dia que podem, né? Como a professora falou na reportagem, nessa fase da vida, nesse momento inicial, a natação é muito importante, porque além do equilíbrio, da concentração, trabalha todo o corpo, né? Depois a gente foi lá para o complexo do Mário Covas, na parte aquática, para mostrar a equipe de natação de Votoporanga, uma equipe que tem mandado muito bem. A gente ia entrevistar o Eric, só que o Eric não está mais em Votoporanga, ele está em São Paulo, né? Ele faz parte da seleção paralímpica de natação, saiu daquelas piscinas que nós mostramos na reportagem. E ali a gente viu outras histórias de superação, outras histórias, né, que a pessoa começou, porque apenas queria aprender a nadar. E hoje, né, além dos benefícios que a natação traz, eles têm vários títulos, muita gente já federada, né, podendo participar aí de competições estaduais e nacional de natação. Então é isso, é muito bacana a gente poder contar essas histórias, conhecer esses jovens, né, que trabalham tanto, treinam bastante para conseguir chegar onde estão e para chegar ainda mais longe. e também o lado das crianças, né, que conseguem conciliar a questão da aula no Coragem Unifeve, depois as aulas do judô e para completar a natação. É isso daí, Danilo. Obrigado, Yasmin. E as obras do Complexo Esportivo da Unifeve estão em fase adiantada. No momento, está sendo feita a construção da piscina adulta e as fundações da quadra poliesportiva. As obras do Complexo Esportivo da Unifeve, que está sendo construído na cidade universitária, está com cerca de 60% concluída. Atualmente, está sendo feita a construção da piscina adulto, com 70% dos trabalhos realizados, além das fundações da quadra poliesportiva. Os vestiários masculino e feminino também estão bem adiantados, faltando cerca de 20% para o seu término. Nós estamos agora avançando mais em relação à quadra poliesportiva, que ela demanda uma estrutura, de uma certa forma, até gigantesca. Então, estamos concluindo a fundação da quadra para que, em seguida, haja a colocação da estrutura. A nossa esquerda, nós temos a piscina aquática e, de uma certa forma, ela até foi ampliada com o objetivo também de atender às atividades da fisioterapia. Então, a gente está com um tempo bom, equipamento, pessoal bem dimensionado. Então, a gente está com uma certa esperança que a gente venha conseguir concluir até em tempo abaixo do previsto. Em fevereiro, foi inaugurada a piscina infantil, que está sendo utilizada pelos alunos do Colégio Unifev. A diretora do colégio explica que o complexo veio para fazer a diferença na vida escolar dos alunos. Nós percebemos o quanto a parte física é necessária. Então, uma escola não é só conhecimento teórico. Então, esse exercício físico que as crianças estão fazendo na piscina e o convívio dos pais dentro da piscina, ele fez com que a gente interagisse mais. A presença do pai, o pai vem muito mais na escola. Agora, está mesmo a questão com um grupo de pais, que veio para o judô. Então, o judô e esse desenvolvimento da natação aqui, nos aconchegou aos pais. Então, nós temos um convívio melhor. As crianças estão praticando atividades físicas, o que ajuda no crescimento e também no conhecimento. Além do Colégio Unifev, o complexo esportivo também será utilizado pelos alunos do curso de educação física. A previsão é que tudo esteja concluído em cerca de quatro meses. É algo muito importante para a instituição. Faltava isso à Unifev, na verdade. Nós continuamos com essas duas quadras no Campo Centro, mas agora nós temos um grande complexo esportivo. E o TV O Jornal Resenha termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. E o TV O Jornal Resenha termina aqui.